Item de número 7, processo número 48500-4455-20401, análise das implicações comerciais decorrentes da interligação elétrica direta em 3,8 KV entre as usinas termoelétricas BVAP e Enervale. Relator diretor Reif Barros. A portaria número 126-2009 do Ministério de Minas e Energia autorizou a Bioenergética Vale do Paracatu S.A. BVAP a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração de central geradora de usina termoelétrica UTE BVAP, sendo composta por duas unidades geradoras de 30 MW cada. Por meio da resolução autorizativa número 3439-2012, a central bioenergética Enervale obteve a outorga para implantação da UTE Enervale com unidade geradora de 30 MW de capacidade instalada. A UTE Enervale está instalada no complexo industrial da BVAP, usina sucro-alcooleira que é proprietária da UTE BVAP. As duas UTEs compartilham a mesma linha de transmissão em 138 KV até o ponto de conexão ASE João Pinheiro 2 da CEMIG-D, conforme apresentado na figura 1. Na figura 1, nós apresentamos as três unidades geradoras, duas da BVAP com 30 MW cada e uma da Enervale. Elas fazem uma elevação através de um transformador de 50 MW, conecta-se com a linha de 138 KV, tem uma medição M2. E a da Enervale também faz uma elevação através de um transformador de 37,5 KV e se conecta no oriente de 138 KV. E depois seguem numa linha exclusiva de 138 KV até a associação da CEMIG. Por meio da correspondência sem número de 7 de fevereiro de 2014, a Enervale informa que a UTE Enervale pretende comercializar energia com a UTE BVAP e solicita a autorização da ANEL para promover a interligação das duas UTEs, que ocorrerá por rede de interesse restrito entre as duas usinas em área contígua e sem utilização de via pública. Em 18 de agosto de 2014, a CEMIG emitiu a nota técnica número 79 de 2014, em que analisa o pedido. E em 25 de agosto de 2014, o processo febre distribuído é o relatório Procuradoria. Procuradoria não exaurou parecer nesse caso concreto envolvendo o BEVAP e a Enervale, mas a Procuradoria exaurou parecer em um caso muito semelhante, foi o parecer 641 de 2012, que também envolvia duas usinas de biomassa que eram contíguas e que tinham uma linha entre elas que passava apenas na sua área particular e não passava em via pública. E naquele parecer, a Procuradoria opinou que é sim possível a construção dessa rede de interesse restrito, ligando as duas usinas em área contígua e sem utilização de via pública, que a circulação de energia entre elas caracteriza a comercialização de energia elétrica, que a potência que circula entre elas não integra o cálculo dos 30 megawatts que alude à lei para o desconto no fio, mais que a medição de cada uma dessas usinas quando se conecta com o sistema interligado, aí sim não pode haver a ultrapassagem dessa potência injetada, só pelo menos perder o desconto na TUSD. São essas, portanto, as observações da Procuradoria para esse caso, que se aplica também para o caso que está sendo em análise agora pela diretoria. Trata-se de análise de pedido de autorização para interligação elétrica direta na tensão de 13.8 KV entre as UTRs Bevap e Enervale para fim de comercialização de energia da segunda para a primeira. Em seu pedido, a Enervale faz referência ao parecer número 641 de 2012 e 4 entre 1 de 2012 da PGE, em que a PGE avaliou ser admissível a utilização de rede de interesse restrito entre as duas usinas, desde que em área contígua e sem utilização de via pública, mesmo caso das UTRs Bevap e Enervale. A PGE também fixou o entendimento de que a circulação de energia nessa rede caracteriza a comercialização de energia elétrica. Com essas premissas, e considerando que o caso não se enquadra no previsto no artigo 17 da Resolução 390 de 2009, ou seja, trata-se dois empreendimentos de geração distinto, a Senha avaliou que a interligação elétrica em 13.8 KV das usinas de Bevap e Enervale não esbarra em qualquer dispositivo legal. Todavia, há uma condição de contorno a ser observada o fato de a UTE Bevap ter comercializado energia no primeiro leilão de energia de reserva, obriga a gerar todo o montante de energia contratada conforme cláusula contratual prevista no contrato de energia de reserva. Então, como a interligação elétrica entre as UTEs possibilita a transferência de energia entre as duas usinas, o arranjo proposto deve garantir que a UTE Bevap não possa entregar como sua uma energia produzida na UTE Enervale. Nesse sentido, no pedido apresentado pelo agente, está previsto que a transferência de energia entre as usinas seja no máximo igual ao montante das cargas existentes na UTE Bevap. Esse controle é possível, pois a configuração prevê a instalação de medidores adicionais que permitem a comprovação dos montantes de energia gerados na UTE Enervale e transferidos à UTE Bevap, conforme mostrado na figura 2. Então, na figura 2, o arranjo consiste mantendo as três usinas, só que percebe-se uma ligação em 13,8 KV da Enervale para atender a Bevap com a medição M4 e, consequentemente, todo o consumo próprio da Bevap será, em dado momento, sendo suprido pela Enervale. E a energia que a Bevap mantém contratual, ela será mantida, ou seja, não será permitido que a Enervale possa adicionar uma energia para suprir o seu contrato obtido no leilão. Observando a figura 2, entende assim que a energia medida em M4 deverá ser, no máximo, igual à energia emitida em M5. Caso o montante emitido em M4 seja superior à medida em M5, a diferença entre M4 e M5 deverá ser atribuída à UTE Enervale, ou seja, deverá ser somada à medição M3 e subtraída em M2. O que quer dizer que a energia que fluir da UTE Enervale para a Bevap é para uso exclusivo das cargas da UTE Bevap, não devendo ser atribuída à UTE Bevap para fim de entrega no CER. Ressalta assim que a modelagem de medição proposta na figura 2 não está prevista nos procedimentos de rede, havendo, portanto, a necessidade de autorização específica pela ANEL. Assim, em razão de não existir normativo específico para o tratamento da questão e para fim de garantir que haja o cumprimento do disposto na subclausula 5.4 do CER nº 1908, celebrado pela Bevap referente ao primeiro LER, a modelagem das UTEs Bevap e Nevado deve ser feita de forma que, sempre que a energia medida na interligação direta seja superior à energia necessária do atendimento às cargas da UTE Bevap, a diferença será contabilizada para a UTE Enervale. Adicionalmente, conforme a necessidade pela PGE, esta operação, entre as duas usinas, caracteriza-se como uma comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação livre. Assim, faz necessário um contrato bilateral de compra e venda de energia, aplicando-se ao caso todos os procedimentos e regras de comercialização. Diante do exposto e do que consta do processo nº 48.500.004455-2014, dígito 1, voto por deferir o pedido apresentado pela Central Bioenergética Enervale, no sentido de autorizar a interligação direta em 13.8 KV entre as usinas termoelétricas Enervale e a usina termoelétrica bioenergética Vale do Paracatu Bevap e determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que proceda à modelagem das referidas usinas, de modo a garantir que, quando houver energia fluindo da UTE Enervale para a UTE Bevap, em montante superior àquela necessária ao atendimento e consumo interno da UTE Bevap, a diferença seja contabilizada para a UTE Enervale. É o voto e em discussão. Em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em autorizar a interligação direta em 13.8 KV entre a usina termoelétrica Enervale e a usina termoelétrica bioenergética do Vale do Paracatu Bevap e determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que proceda à modelagem das referidas usinas, de modo a garantir que, quando houver energia fluindo da UTE Enervale para a UTE Bevap, em montante superior àquela necessária ao atendimento e consumo interno da UTE Bevap, a diferença seja contabilizada para a UTE Enervale. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.